olá meus webespectadores começando mais um vídeo aqui do canal no mic e nesse vídeo vamos trazer mais um gameplay aqui de um jogo do super nest para vocês tá esse um é o sunset riders tá tem alguns gameplays deste jogo no meu canal porém com a versão arcade tá então vou colocar aqui deixa eu tentar jogar de 2 para ver naquele mesmo esquema deixa eu ver se vai dar certo não dá para pegar um de tiro espalhado e outro com a espingarda e um 38 vai isso aqui mesmo fazer essa dupla aqui para ver o que dá primeiro chefe então simon crido vamos lá essa versão aqui do super em tempo fazia um bom tempo que eu não jogava gosto mais da versão do arcade pela jogabilidade ser mais fluida é parece que é mais rápido o jogo mas aquela mais corrido assim sei lá não consigo explicar direito representa que o jogo é mais rápido opa quase morri já no super nintendo parece que um pouquinho mais lento ficou com os controles ficaram um pouco mais pesado mas uma coisa assim quase imperceptível mesmo assim a versão do super nest ficou bem fiel e a versão do arcade porém a versão do arcade lógico que é melhor até porque naquela época é quando falava assim máquina de fliperama os jogos eram bem melhores que na nas versões de consoles vamos ver eu não sei até onde vou conseguir chegar mais porque aqui na versão do super nintendo não tem aqueles continuos como é na versão arcade ver que você continuou você aqui na versão arcade aqui o o homem ele deixa cair uma tocha de fogo e daí a ponte fica pegando fogo que já no super nintendo não tem isso a bomba aqui é um homem que deixa a bomba lá no na versão arcade é uma mulherzinha não sei porque isso talvez seja por causa de censura tá por causa de ser mulher um homem não pode matar ou tirar na mulher deve ser por isso nossa agora eles ficaram aqui separado que meu caramba velho do céu como é que eu vou escapar aqui embora dessa bagaça ai 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 não ai que bosta cara eu sabia que ia dar merda eles ficaram separados outra coisa também que você dá uma rasteira lá no arcade a rasteira ele quase atravessa do outro lado da tela aqui eles tem que dar umas 5 ou 6 rasteiras para ele poder atravessar que dificulta também jogando esse jeito que jogando com os dois jogadores ao mesmo tempo deixa eu ver se eu consigo aqui né vai que é da mão junta 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 não não deu não deu eu não eu não gosto desse canto aqui porque faço de morrer aqui mano roubar esses barril é preocupante esses barril são foda humm sorte que caiu e aqui também a questão dos tiros aqui também parece que o tiro demora mais para sair do que na versão arcade parece que sai mais Sai mais tiros do que Parece que não para aqui Ele atira um pouco e dá uma parada Então dificulta um pouco Não sei se foi uma maneira também que eles arrumaram De tentar dificultar um pouco o jogo Sei lá também Então agora a gente vai para a segunda fase A fase dos cavalos Hall Hall, como é que é? Hall, Kai, Hank, Hatfield Meu Deus, como pronuncia isso? Hall, Kai, Hank, Hatfield Acho que é isso I think so Aqui também outra curiosidade nos arcades Aqui Merda Que você pode Arrancar a roda da carroça no tiro E você não precisa Ficar escapando das madeiras Que eles jogam Aqui nessa versão que já não tem como Nossa, dois tiros aqui Meu Parece que está tão difícil Só porque está no easy ainda Ou sei lá também Faz tempo que eu não jogo essa versão Ou é porque eu estou falando também Chega a concentração Sei lá Ou também pode ser por causa do meu óculos escuro O que eu não estou enxergando direito Na verdade não é óculos escuro Óculos pinhole Olha, meu Deus Que morreção Um cão, cara Desse jeito eu não vou conseguir passar Não vou chegar lá ainda no chefe do cavalo Quase entreguei o ouro duas vezes, cara Na hora que eu ia falar que eu quase tinha entregado o ouro Eu ia quase morrer de novo Olha só Parece que Eu pulei ali para matar ele E não matou Olha só No arcade isso aqui não acontece Você tirou Você mata com certeza No arcade tem um cavalinho ali Que sai de baixo Ali do nada assim Ele parece Aqui já não tem também Pelo menos para facilitar um pouco Ai, ai, ai Que bosta Pior que já deu Ué, 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 ué Não entendi agora porque parou Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Por que parou? Parou por quê? Não sei como eu consegui ir lá e apertar o pause A não sei que tem algum botão de atalho aqui Que eu apertei sem querer Então vamos lá Qual cai rec? Até esqueci já o nome do cara Cai fora, pelegrino Uuuuh, capai que eu saí daquela chuva de bala ali Ficou cagada Vai, vai, junta, 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 junta Eee, agora sim Agora ficou fácil Ah, vai se foder Você me pegou? Você me pegou? Você me pegou? Eee, agora sim Vai, vai, junta, junta, junta Ia, uuuh Ia, uuuh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, o Uno fez 0, fez 0, 0, 0, 38 a 0, são 50 no total, então foi perdido 12. Ué, não entendi. Será que... Essa acho que é a fase mais legal do jogo de jogar, isso daqui. Na minha humilde opinião. Vai pegar... Agora tá tudo vermelho, hein? Vermelho só pra puxar pra eu não morrer agora. Sai daí, louco. Calma aqui pra não fazer besteira. Sai daí, filho da mãe. Já não me mataram na picada, tipo? Já não me daram uma facada no bucho? Agora essa parte ruim de passar. Tira, filho da mãe. Tira, filho da mãe. Tira! Puta que pariu, velho. Essa parte também... Ué? Tá emperrando essa porra, não tá tirando, mano do céu. Tomara que o outro pegue o tiro espalhar. Tomara que ele... Tomara que o outro pegue... Tomara que ele vai quiser. Pula que tu.. Mantendo tu... Cora de Buckran. Deixa eu ver agora se vai dar aqui. Ih, joga. Aqui pra você dar uma rasteira, os dois já estão lá no canto. E não, tá atirando. Tira. Olha, cara. Tá foda, jogado. Que foda, cara. Que merda. Pô, tava com tiro tudo vermelho. Ah, como é que agora tiro? Que foda. Agora vai pra fita. Foi. Que merda, viu? Tudo por falha. Olha só o Cormano que tá ganhando, pô. Steve não ganha nada. Ganhou uma vida aí, ó. Você tá certo, cara. Você tá certo, cara. Isso é terrível, cara. Por favor, me ajuda. Cara, não se preocupe. Ok, madame. Não se preocupe que a gente vai dar um jeito. Ou morre, né? Um dos dois. Então, vamos lá. Smith Brothers. We're gonna blow you away. We're gonna blow you away. Ué! Do nada morreu o barão. Não, mano. Esse jeito vai foda. Agora não vou ter como juntar os dois. Que cumprimento. Merda. Acho que eu nem vou continuar aqui. Vou matar esse carinha aqui primeiro. Ah, merda. Sai daí, Lú. Oi, ó. Ah, desse jeito... Nossa, eu nem fui, cara. Se eu tivesse continuado, eu não teria... Que bosta. Bom, isso é então, pessoal. Vou ter que encerrar por aqui agora. Senão vai começar a fase toda. Não, eu acho que agora vai... Ah, não. Vou começar no chefe, cara. Dá pra continuar ainda. Ainda dá pra continuar. Vou pegar aqui. Vai. Mudar agora um pouco. Eu achei que ia começar a fase lá do... Do cavaleiro. Da sorte que morreu aqui. Ah, agora ficou junto aqui. Agora ele dá muito que fica mais difícil. Bom. Tá bom. Agora ficou fácil. Depois que matou da esquerda ali, o da direita é moleza. Daí ele só pode ficar pendurado ali no lustre. Bacana, bacana. Bacana. Agora tem aquela dancinha básica. Na versão do Icard... Do Arcade. Na versão do Arcade. Ela fala aquela... Aquela... Aquela frase ali. Oh, boys. You're so kind. Ou algo... Ou algo assim. Ergrico. Aquele cara que joga o chapéuzinho. Quer dizer, não sei se nessa versão do Super Nintendo. Se eu não me engano, acho que não. Ele não troca de chapéu. Até porque também não vai ter como. Porque eu não tô concormando, né? Não vai trocar nunca. Bem aqui, se eu não me engano. Bem nessa parte que tem uma bomba que separa os vagões também do trem. Aí se você não rolar, já era, mano. Você morre. Aqui na versão do Super Nintendo não tem essa... Essa parte. Aqui vai vir um... Um poste. E vem rápido? Caramba, velho. Na versão do Arcade não vem tão rápido assim, não. Agora esse eu acho que você... Agora eu não sei se esse tem que pular ou tem que... Ui, rapaz do céu. Vem rápido bagarai. Olha o Durk. Quem não precisou, pegou. Pegou o outro. Não sei se tem como juntar aqui. Aí. Sai daí, louco. Não fique perto. Quem já sabe. Ai, ai, ai. Sabia que ia dar merda. Sabia que ia dar merda. Se tivesse o Kurmano agora, a gente ia saber se ele troca o chapéu ou não. Mas eu não peguei o Kurmano. Então. Agora o Steve ganhou. Quer dizer, agora é o Billy, né? Agora não é o Steve. O Billy. O Billy e o Bob. O Bob e o Billy. O Billy e o Bob. O Bob e o Billy. Opa, ganharam vida, hein? Quem ganhou a vida? Eu não gosto de bônus. Eu não gosto de bônus. mas essa parte ela falha esse é mais difícil, isso foi 17 perdido 17 perdido 17 perdido mais uma vida 50 mil pontos acho que é uma vida Tiff Wigwan Tiff Wigwan Tiff Wigwan Tiff Wigwan Essa parte também ela é bem diferente da versão Arcade esse cenário acho que é o que mais é o diferente aqui na verdade são índios na versão Arcade é que eles trocaram o índio pelos homens aqui acho que pela questão também da censura sei lá tem na verdade um porquê mas eu não lembro seria o buchão mesmo em dúvida vai vai não atira cara mas que merda vai só matei bom já que não vou conseguir matar mesmo essa pestinha aqui não deixa eu vai ele sumiu velho do nada um passe de mágico sumiu essa fase também com os homens eles são bem mais fáceis que os índios aqueles índios atormentados lá meu caramba difícil pra caramba de passar aqui 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 essa ponte cai aqui eu acho que não cai se eu não me engano na versão Arcade ela cai aqui só parte agora aqui agora consegui nossa quanta pedra velho o que você quer aqui louco você quer matei na faca você vai sim e essa parte também é diferente ela na versão Arcade é um elevador que te leva enquanto aqui é uma porta deixa eu aqui eu desço pra ficar mais fácil pegar essa vida aqui mano louco mano velho oh mano velho opa deixa eu pegar aqui comigo não festival de morrer pior que aqui ele vai ficar separado acho que não vai ter como eu ué mas tem que não morrer já não já eram merda foi fácil até achei que ia ser mais difícil por favor por favor não chute meu irmão ele está apenas seguindo ordens fico ok mano vamos lá vou lá fico vamos lá então estou achando que vai dar pra fazer final ainda louco Quantos continuos será que eu tenho? Aí já estamos no Paco Louco já? Paco Louco, o Poco Louco. O Poco Louco. Aqui também eu sei que tem alguma diferença aqui, mas não lembro qual é. Ele começa nos cavalos. Eu acho que a diferença aqui é que você anda um pouco aqui. Na versão arcade, eles descem do cavalo e você já está no chefe. Aqui eles andam um pouco fora. Eu acho que é isso. Se eu não estou enganado, a gente vai descobrir agora. E eu acho que aqui também não tem a carroça, se eu não estou enganado, na versão arcade. Parece que não. Vamos ver se ele vai descer e vai continuar. É isso mesmo. Exatamente o que eu falei. Na versão arcade, ele desce do cavalo e já é o chefe. Agora aqui ele desce e continua ainda a jornada. Vamos procurar para nós comer. Esperar a bomba. Esse chefe é um pouco difícil porque tem uns homens de cima que eu estou jogando bombas. Vamos procurar para nós comer. Vamos procurar. Nossa, tem muita coisa para frente depois. Não. Rapaz do céu. Não sei como aquela bala não me matou. Foi um milagre do acaso. Acho que ele vai dar um tiro no começo. Olha que fico. Caramba, velho. Não é para eu ter matado. 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 Vamos procurar. Seguir. Vamos procurar. Vai, vai... Vai, vai... Hahahaha. Vai, vai... O último. O último. The last one! The last one! The last one! Mais uma vidinha... Essa fase é difícil, essa também tem bastante diferença entre as versões. Por exemplo, tem aquele canhão que você pega, que tem na versão arcade, que eu já lembro que não tem. Essa é uma... Nossa, olha... Chuva de tiro que já veio logo no começo, velho. Ah, na versão arcade tem uma bomba aqui que destrói todo esse cenário aqui. Agora que eu lembrei. Vamos continuando aí para ver o que faz mais a diferença. Aqui tem um fogo... Ah, aqui tem um fogo que se espalha aqui nessa... Nessa plataforma aqui. E você tem que ir pela corda daí porque senão o fogo te queima. Deixa eu pular essa bomba aqui. E eu acho que essa é a versão do Super Neskis que vai ser mais fácil de passar. Então essa parte... Ah, não acredito, velho. Ah, mas foder... Qualquer marcação... Qualquer mergulho é um flash. Ah, ai é. É, o cenário do Super Neskis é mais curto, pelo que eu vi. Tem muito mais... Tem uma roda que te leva para cima. great mano! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá acabando, tá acabando. E vai ser só mais três só, filho da mãe. Já acabou já. A música também tem uma... Bem pouca diferença assim da versão arcade. Tipo, tão boa quanta qualidade assim da música. In my humble opinion. Deixa eu lavar aqui, né? Agora, na parte de baixo ele não atira. Tá com problema aqui no controle. Sai daí, filho da mãe. A gente vai acertar ele aqui, cara, que tá mais difícil que no arcade. Tem aquele colete que ele tira. Tem aquele colete que ele tira. Isso porque tá no easy, né? Engraçado que tem algumas balas que ela vem de lado, cara. Olha, tem uma área ali que não pegou o tiro. Olha, falhou e eu caí bem em cima da bala. Olha, que merda, cara. Olha, aquela bala vigilada. Olha, que merda, cara. Olha, que merda, cara. Passei. Passei. Sim. 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 Bid of... Bid of luck. Bid of bad luck. Bid of bad luck. Bid of bad luck. Agora o Billy ganhou. Agora não vai aparecer final porque tá no easy, né? Só vai aparecer ali um congratulations. Se eu não estou enganado, vamos ver. Acho que é isso aí. Nossa, ganhei duas vidas agora. Mais uma, quer ver? Nossa, ganhei. Aí sim. Cinquenta, cem mil. Are you yellow? Now try the normal mode. Acho que pra ver o final tem que passar no... Sabia que até hoje não consegui ver o final da versão do Super Nintendo ainda. Nem sei se é diferente do arcade ou não. Porque eu nunca passei no normal. Só passava no easy. Mas é isso então, pessoal. Espero que tenham gostado aí do... Do gameplay. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E beijo do nego se alguém assistiu até aqui. Se você assistiu até aqui, coloque aí nos comentários. Eu assisti até o final pra eu saber. Beleza? Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.